Que doideira, eu passei pelo cara Pô, a doideira foi ali, eu dar o tiro ali e acertar o cara sem querer Recocheteou, pô Recocheteou Tem que pegar esse assassino miserável Assassino miserável Mas o que ajudou foi a marcação do protetor Eu vi que tinha um corpo ali Bom, o assassino eu quero dar de frente com ele, agora eu quero ver Vou jogar de novo o Fenix, uma peidinha ali pra proteger Ah, o problema é que ele tá vindo pela direita do prédio Esquerda, de quem vem de lá pra cá, à direita, entendeu? Então eu já vou ficar ali, só na espreita, tá ligado? Olha, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar esse drone Acolha Ei, estou colocando uma mina aqui Já que você vai? Achei ali A esquerda Vamos garotinho É ele né? Não, não é ele não Ele deve estar ali por trás da escada Está comigo aqui Comigo aqui Fênix, dentro da casa Acertei Fênix Primeiro Furigo Primeiro Furigo Eu matei o cara Ali atrás Atrás dessa casa aqui Não, eu peguei na bala Acertei, acertei Acertei, está entrando aí Vai morrer Morreu Porra não Você não roubou não Eu dei o tiro Eu dei o tiro E matei o cara Mostrou 50 pontos Morto Apareceu meu nome em azul Eu vou gravar Eu vou gravar Não é possível Grava aí pra trás Eu vou gravar Eu também vou te mostrar aqui depois Porque por exemplo Mostrou Quem escutou a bicuda Não mostrou soco pra gente Olha aí